Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal com o BarraQBR No racha de hoje, simplesmente eu peguei aí um dos que é considerado por muitos o jogador mais dominante que já passou pela NBA, tá? O famoso Baby Shaq, Shaq a full, chegue em que você quiser, o Black Tornado Um dos caras aí que mudou a NBA, mudou algumas coisas, algumas regras, né? Quebra de tabela, os caras que, pô, matavam todo mundo dentro do garrafão, tanto ofensiva quanto defensivamente E nós temos também aí o famoso Joker, o Coringa, um jogador versátil, grande pra caramba Que consegue fazer de tudo um pouco, né? Coisa que o Shaq não conseguia E hoje vamos descobrir aqui através da sériezinha de racha, qual dos dois venceria em 1x1 Vamos lá, Shaq vai começar com a bola, partindo pra cima do Jokic Cara, eu acredito que o Jokic vai ter um pouco de trabalho Se o Shaq começar a usar mais a força dele, né? Eu não sei se o Shaq vai conseguir parar as infiltrações do Jokic Mas apesar do Shaq ser um cara muito bom defensivamente Coisa que o Jokic aí não ganha dele nesse quesito No quesito garrafão, o Jokic não ganha dele Mas aí no quesito perímetro, já o Shaq não ganha do Jokic Sinceramente, eu não sei se vai ser uma gameplay aí muito alta, né? Já que são dois pivôs se enfrentando Mas vale aqui a tentativa Shaq vai tentando mandar aqui o breakdown Vai empurrando o Jokic pra dentro do garrafão Deve mandar aí o famoso drop step, né? Mandou ali o garrafão É Poderia ter pontuado, deu errado Jogo segue 0x0 O Jokic vem na infiltração Shaq parou, defendeu Ou caiu 1x0 o Jokic Lembrando que o X1 aqui, cara Pontuou a bola, volta pro outro Shaq com a posse de bola agora Shaq partindo na força Vai empurrando o Jokic Mandando ali o famoso fade away Perdão, perdão, perdão Mandou drop step Drop stepzinho de cria É porque ele meio que virou Eu acho que ele fosse fazer outro movimento Mas O nome do movimento se chama drop step Bom, o Shaq tá defendendo, hein, cara Defendendo Agora o Jokic conseguiu tomar frente O jogo tá bem físico Tá mais físico do que eu imaginei Eu achei que o Jokic ia participar um pouco mais pro Pra habilidade, né? O Shaq vai empurrando ele Mas a vez conseguiu passar pela força Creio que o Shaq vai usar a força o jogo inteiro Coisa que o Jokic talvez não faça tanto É, vamos ver Tá interessante ter aqui Jokic vai batendo bola Shaq tá defendendo ali 30 segundos no relógio Jokic vai batendo bola Vai tentar forçar É, pra cima do Shaq Pra tu forçar assim Vai ficar difícil Vai ficar bem difícil O Shaq na bandejinha simples Cara, o Shaq é muito brabo, mano Eu particularmente queria ter visto Muito ele jogando, mano Eu como jogador De big, né? Um cara que preza pela defesa E joga de pivô Pô, um dos caras que eu mais gostaria de ter visto jogar Se chama Shaquille O'Neal O Jokic eu até gosto dele Mas, pô, cara Eu não acho que, sei lá A game pra ele não me agrada tanto Pelo meu estilo de jogo Igual o Shaq, não Mas o Jokic é muito brabo também 4x2 pro Shaq Cara, como eu falei nos últimos vídeos No último vídeo, né, cara O time preto Por alguma razão Tá tendo uma vantagem muito Nossa, o que que foi isso, cara? Tô tendo uma vantagem Em cima dos brancos Que eu não consegui entender, mano Até agora que eu me lembre O cara que fica com o time branco Ele não ganhou um jogo, mano O time branco não ganhou nenhum jogo Vamos ver se o Jokic vai conseguir Quebrar essa Essa mística Esse tabu, né? 4x3 Cheque com a bola Deixa o like aí Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Deixa nos comentários aí Algumas sugestões De duelos Rachas Que a gente pode estar fazendo O Jokic tá gostando Esse estúdio de vídeo aqui Então Enquanto eu tiver ideias Eu vou seguir gravando Por falta de cheque Primeira foto do jogo E o Kittin Eu tenho 40 segundos Pra poder trabalhar a bola Tem muita coisa Engraçado que Aqui quando os caras fazem falta O jogo não coloca o nome deles, né? Coloca O apelido Não sei se você percebeu ali Quando aconteceu a falta É Observa ali a plaquinha Que vai subir Que vai estar escrito O apelido dos jogadores Isso aconteceu também muito No último jogo Quando o Rakim fazia Por exemplo Aparecia The Dream Que no caso Já conheceu como Como pai do Dream Shake E outras coisas Apelidos ficam Pros jogadores aqui No X1 No Rasha, né? 6x4 pro Sheck Os dois estão com takeover Tá Aí, tá vendo ali, ó Sheck Daddy Papai Sheck Eu acho maneirinho, cara É um detalhezinho maneirinho Não sei se o Jokitin No caso Fizer a falta Vai, sei lá Aparecer Joker Ou algo assim Mas Alguns jogadores Que eu tenho percebido Nos últimos vídeos Que eu tô gravando É que eles estão Outra foto do Sheck, hein? É que eles estão Com apelidos Não com nome real 6x5 O jogo tá pegado Como já esperava O Sheck tá usando Muito a sua força Dentro do garrafão Mais uma pontuação Pra ir dentro do garrafão Cara, eu acho Que o Jokitin Não vai conseguir parar ele 7x5 Já temos muito jogo Pela frente Muita coisa pode acontecer Nossa, o Jokitin Tá tentando bater bola Tá tentando bater bola Tá tendo um pouco de sorte Nossa Tá tendo um pouco de sorte Em alguns jabotes Que a gama na frente Mas de fato O Sheck defensivamente É muito superior, cara É muito superior Tentou fazer ali Um Sheckzinho Nossa Nossa Cara O Sheck na moral, mano Ele vai jantar muito O Jokitin Tendo esse garrafão Porque o Jokitin Tá tentando trabalhar, cara Na base da loucura Tá infiltrando Na correria Na maluquice E o Sheck é forte, mano E o Sheckin É muito forte, cara Tipo, ele é Pô Talvez ele seja Um dos caras Mais dominantes No campo de força De pivôs Que já jogou na liga Vamos lá Jokitin batendo bola Estamos falando Seus handles Tentou infiltrar Mais uma vez O Sheckin parou ele O Sheckin parou ele O Sheckin parou ele Tem que ir pro perímetro Saiu ali Os dois seguem com o takeover O Sheckin vai mandar de novo ali O Breakdown Punisher, né Mandou outro Drop Step E agora conseguiu errar ali E agora conseguiu errar ali a bandeja O Sheckin tá jogando igualzinho Um post-score, mano De fato, o Sheckin tá na gameplay Do post-score Chama pra dentro do garrafão Agora o Jokitin fez o Sheckin provado No ganchinho que ele tentou fazer O Jokitin agora vem pra cima do Sheckin Tentando fazer o Sheckin provado Pra próprio veneno Mandou fake aí O Sheckin não caiu Conseguiu defender 8x6 Vamos lá Calma Sheckin segue na força Vem empurrando o Jokitin O Jokitin tenta se defender Da maneira que dá Sheckin tá mandando ali O famoso Dream Shake Fazendo alguns movimentos de garrafão Ele teve que forçar Errou mais uma vez O Jokitin vem pra cima Segue batendo bola Vem pra cima Tenta proteger O Sheckin tá ali Sheckin tá ali E Sheckin deixou passar Cara, o Duel tá muito bom, mano Pra mim que sou pivô Particularmente eu gosto muito Desses movimentos Tanto de defesa Quanto de ataque, né Algo que eu procuro sempre Ensinar e melhorar Não que eu seja o melhor Professor, mas É algo que eu costumo Me dedicar um pouco mais Então Esse vídeo aqui pra mim É um pouco mais especial E de todos E de fato É o que eu mais entendo, né Nossa Mais um bloco pro Sheck Mais um bloco pro Sheck Bandejinha reversa Tranquilo e calmo 10 a 7 Cara Eu sou Team Sheckin Bota aí nos comentários Quem você Curte mais E o kit Ou Sheckin Bota aí Hashtag Team Sheckin Ou Hashtag Team O kit Uou, uou, uou Ah, não vai ter como, né Mão lá na tua cara Perguntei como De novo Agora ferrou pra tu Se não passa tu O kit Agora ferrou pra tu Push hook Parou Empurrou Cara, eu achei que o jogo ia dar falta Mas beleza Eu achei que o jogo ia dar falta A favor do Sheck É Agora deu contra o Sheck Eu acho que é a terceira falta do Sheck, né Pra ser sincero Eu acredito que não tem aqui Tipo, expulsão Nem nada Se tiver 6 O jogo Não sei se o jogo acaba Se o Sheck continuar fazendo falta Espero que não Só travar Já era Só travar, mano Uma dica que eu dou pra vocês Sempre que vocês estiverem no X1 Dentro do garrafão Depende da posição de vocês Só para e levanta o braço Tenta cercar o cara, mano Porque aí no caso A regra é a sua Nossa Belo Spin A regra é a seu favor, irmão O cara vai estar ali Ele tem que pontuar Não é você Então só cerca o cara Levanta o braço E impede ele o máximo No que você puder E o que de pra cima dele Tá empurrando Tá tentando Mas não tá conseguindo, né Cara O Sheck tá com takeover Não vai conseguir Tipo, passar por ele facilmente Mas não vai mesmo Agora o Sheck sim Vai conseguir passar por você Tranquilo e calmo Porra, de novo Ué Lanchinho 11 é 7 11 é 7 Tipo, o interessante Que aqui, cara As posses são alternadas Então Isso acaba deixando o jogo Um pouco mais competitivo, né Se no Galeão Fosse assim Seria bem melhor Isso aí Ajudaria A galera que não joga Na base dos Corre e Danca, né E Evitaria que Essa galera Fique fazendo um monte de Build de meta Para ficar querendo Tirar vantagem Na base da velocidade Já que a maioria Só sabe correr Para um lado Para o outro Para poder dancar Então se as posses Forse alternadas Assim do jeito que tá aí Talvez o jogo Se equilibrasse um pouco mais E para de fato Para vencer Você teria que ser Bom defensivamente Não só ficar correndo Para o lado Para o outro Para ir para a Dunk 12 é 7 O cheque vai ganhando Aí E pode abrir Daqui a pouco 7 pontos, hein Mais 2 defesinhas Mais 2 bandejas Cara O RioKit Não tem que chutar Uma vez Até agora Para 3 pontos Mais um bloco Para o cheque Mais Um bloco Para o cheque Lune Eu acho que são 4 blocos Para ele até o momento O RioKit Não lembro de ter visto Ele bloquear Aí não tem como Nossa Cara Mano Simplesmente O cheque Tá humilhando O Nicole E o Kit Tá humilhando O Nicole E o que houve? Tá Cara Que bloco Maravilhoso Mais uma boa defesa Mais uma boa defesa O cheque Pode abrir aí Ainda mais O placar Segue vindo Na base Do Breakdown Punt Já manda aí De novo O Drop Step Não errou o gancho Pô Que é Meio que difícil De acontecer Já que você tá ali Com o Take Cover E pô Simplesmente Você tá praticamente Ali Debaixo da cesta Pra você conseguir Arrar uma Do GDS Sai só Só o jogo Sendo muito Canalha Mesmo Pra não deixar Você pontuar Mas como estão Falando de Em B2K23 Onde tudo pode acontecer Então Nossa Nossa Olha a bolizinha Agora o cheque Leonil Tá ali Como um PG Também já é demais Né Agora Como eu reparei Nisso Os dois Tão como um PG Aí tu vai Explica Nossa Aí foi falta Pra caramba 13x8 Eu acho que já é A quinta falta Do cheque Eu não sei Se vai acabar Espero que não acabe Mano Porque eu quero Que o jogo Vá até o final Lembrando Pra quem nunca Assistiu um vídeo Desse aqui Quem fizer 21 pontos Primeiro Vence As bolas De dois pontos Como tá ali em cima Vale um Né Já deixaria Já pra vocês Fecharem atenção Nisso E as de três Valem dois Só no que Pô Aqui ninguém Interrema Essa pra três pontos O Joke Que te poderia Não tá tentando E o cheque Esquece Não vai tentar nunca Espor Levanta o braço Defendeu Beleza Beleza O cheque Segue aí Dominante Na defesa Tá anulando Muitas infiltrações Consigo passar aí Com facilidade Pelo Yokit 14x8 Cara A chance do Yokit Conseguir virar Esse jogo aí É cada vez menor É cada vez menor E mais uma vez O time preto O time preto Vai ganhar Mano Cara Isso é muita Loucura Mano Cara Isso é muita Doideira Mano 14x9 Não Aí 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 Tu se Pô Tu se enlouqueceu Aí tu Se perdendo Personagem Cara O que Que tu Tentou Fazer Aí Cheque Yokit A 10 A 10 O jogo Vai se encaminhando Para o final Praticamente Mais um Block Não foi Block Não Também Não foi Falta Eu achei Que fosse Eu ser Block Eu falto Porque Parece que o Cheque Botou um pouco Mais de Força Na defesa Mas vamos lá Vamos ver O que Que vai Acontecer Aqui Cheque Mais uma vez Na breakdown Vai mandar Outro Mandou Ali um Dream Cheque Vai tentar Forçar Tenta Forçar É Falta Agora foi Do Yokit Yokit Não tem Apelido No jogo Primeira Falta Do Yokit Cheque Passou Fácil Pra caramba 16x10 Caraca Mano Eu achei Que o jogo Vai ser um pouco Mais pegado Mas Eu sempre achei Que o cheque Ia conseguir Dominar um pouco Mais na defesa Mais um bloco Pra ele Defendeu de novo Não vai cair Cheque Pegou Rebote Aí Já era Aí Já era Aí Não para Nunca Pode ser Quem for Mano Tu pode ter 50mvp Yokit Que tu não Para o cheque Nessa jogada Aí Né Mara Esse cheque Aí Que pô No prime Cheque De 2000 É mais uma falta Para ele Pelo visto Não tem expulsão Que eu acho Que já foi A sexta Na box A gente descobre Quantas faltas Ele fez Mas pô Eu acho Que já é sexta Cara Eu tomou Mais um bloco Para o cheque Aí tu Sem pro cara Não tinha Por que Não tinha Por que Ter feito Isso aí Era só Tu ir Para a bandeja Mas tentou Ser usado Né E só É usado Quem tenta Se você For covarde A vida Inteira Você não Vai viver Momentos Como o cheque Tentou viver Aqui Reflita Vai O cheque Vai infiltrar Tá com T-Courve E o que Desiste Da jogada 18 a 10 O jogo Vai se encaminhando Cada vez Mais para perto Do final O jogo Não ganha Mais esse jogo 18 a 10 Não ganha Mais nem Ferrando Tentou forçar Ali Errou totalmente Cheque Mais 3 Postas de bola Para poder Fechar o jogo Nossa Mais uma Bole Mais vez A bole Ativou Jogou O jogo De longe 19 a 10 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenta pelo menos Fazer mais Um dos pontos Mais um bloco Para o cheque Leonil Nossa Aí deixou O Jogito Cold Tá com Free Bebê Quer um casaco Cara Tá com Free Bom O jogo Pode acabar Agora Se o cheque Defender E pegar Um rebote Ou dar Um toque E ir Para cima Da bandeja O Jogito Tá frio Tá frio Tá frio Tu não vai Conseguir Fazer Nada Tu não Vai Conseguir Fazer Nada Não Vai Conseguir Irmão Entenda Que o cheque Te humilhou Acabou Caraca Mano Completamente Humilhado O cheque Amassou O Jogito Vamos ver Aqui a box Score O Jogito Pegou 24 rebotes Fez 10 pontos 24 rebotes O Shaq Fez 21 pontos 28 rebotes E 11 Blocks 11 Blocks Para cima Do Jogito Fez 6 faltas Exatamente Como minha Contava Certo Caraca Mano Após até Esse foi o vídeo Espero que o meu Tenha gostado Deixa nos comentários Se você tiver Alguma sugestão Escorrega o like Se inscreve no canal Se você não Seja inscrito Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E fui